Curta a página e divulgue seu canal na The Hunter Esse vídeo é um oferecimento da Gamer Support Alugue jogos de PS4 super barato Link aqui embaixo na descrição Fala Faraó, tudo firmeza com vocês? Caio Game Salão daqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal Bora lá, comentar mais uma final aqui de ICS Já faz um tempo que eu não faço isso, né? Eu sei, gente Mas, voltamos aí com esse quadro Lembrando, antes de mais nada Se você quer assistir a final, não se esqueça de deixar a tela Clique no botão inscrever-se Só pode assistir esse vídeo top quem já é faraó, beleza? Então assina o canal, venha se tornar um faraó Clique no botão inscrever-se aqui embaixo Não se esqueça também de já deixar o seu like O seu compartilhamento para me ajudar na produção de mais como este Gente, por favor, deixa o like no vídeo E avalia o trabalho, porque dá muito, dá muito trabalho Para fazer esse tipo de vídeo, beleza? E, novamente, se inscreva no canal Venha se tornar um faraó, beleza? Dá uma olhada na loja parceira do canal GamerSuporte AlubiJogos de PS4 O link está aqui na descrição do vídeo Para um preço super barato Vai lá, fortalece a parceria entre o meu canal e a loja E fortalece um pouquinho o ganha-pão do Kai Porque eu vou começar a trabalhar lá logo mais, beleza? Então é isso Bora lá, então Espiral Rafael contra Elias É Elias, né? Isso aqui é um L? Isso aqui é um I ou um L, gente? Ou é do... Ou elas? Eu não sei se é elas ou Elias É porque aqui está parecendo um I Mas isso aqui está parecendo um L Ah, sei lá, gente Eu não enxergo muito bem, você sabe Qualquer coisa eu vou chamar ele de Elias Provavelmente errei o nome dele Eu acho que é elas mesmo Meu alemão um pouco enferrujado, gente Desculpa Bom Light Horn contra a Espiral O amigo aqui, o Rafael, ganhou no dado Então ele vai começar Debrou? Bora lá Vamos ver o que ele vai fazer Tá, a mão dele Aveline Match GoFu Frame Frame Gear Gama Super Agent A mão dele está boa, gente A mão dele está boa GoFu Já resolveu o GoFu I A mão do... Do nosso amigo alemão Ela tem duas cartas Que boxe golai de Sony Onizome, Desirees e Ghost Yogi Pelo menos ele abriu com uma Handstrap Que é uma Handstrap boa Porque você pode destruir o Double Helix E como o Double Helix não vai estar no campo Não vai ter um Super Agent Os Espiral... Alguns Espirais não ativam seus efeitos Ok, usou o efeito do Super Agent No chute mesmo Falou o monstro E acertou Bacana Ele provavelmente vai invocar... Exatamente Vai invocar o outro Super Agent pela Normal Summon Vai usar os dois e vai fazer o Double Helix Isso... Isso... Ok... Vai usar o efeito do Double Helix provavelmente E ele provavelmente vai tomar... Na escola provavelmente duas vezes Mas ele deve tomar a Gurt Ogre No Double Helix Yes... Tomou o Gurt Ogre em Double Helix Eu acredito que ele não vai trazer o Kick Fix ou a Master of Play Ele deve trazer o Super Agent, cara Ou então deve adicionar para a mão, né? Slipper Ok, adicionou o Slipper para a mão Ele tem o Frame Gear Gamma E cara, eu chuto que ele está seguro Porque ele tem a Evil Match, né? Vou fazer o Proxy Dragon Vou usar o GoFlu e o Proxy Dragon para fazer o Decode E provavelmente deve invocar o Slipper Em uma das diagonais do Decode, né? Só É o que ele tem para fazer Bom, pessoal Para quem não conhece O PC Frame Gear Gamma É um monstro É uma Hand Trap Que nega o efeito de um monstro Beleza? Você descarta Desculpa Você special ela com o PC Frame de 2.500 lá do deck E você nega o efeito de um monstro Lembrando que você não pode controlar monstros Quando você ativa esse efeito, né? E eu diria que o Rafael está bem seguro Porque ele tem a Evil Match Então eu acredito que ele está bem seguro A gente depende aí para ver como é que o nosso amigo aí vai jogar Eu acredito que com a existência da Evil Match Ele não, na minha opinião, ele não deve sair com um banho igual um retardado, né? Vamos ver Ele melou o Heiden, o Shinainu e a Left Horn Lembrando que é Light Horn de 60 cartas E eu provavelmente deixei uma anotação na tela para vocês no começo Porque eu esqueci, gente Eu sempre esqueço de falar isso Para você que quer jogar com o deck Enquanto ele está buscando carta ali Para você que quer jogar com o deck do alemão Do nosso amigo Berg Ou do Rafael O link está aqui na descrição do vídeo, tá? Você pode baixar os dois decks Tanto o Espiral quanto o Light Horn Baixe aí, usa no seu GoPro Tire suas próprias conclusões se você quiser, beleza? O deck já está prontinho Montadinho Conferido Bonitinho Está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então isso, gente Isso merece o seu like, né? Merece o seu like Beleza? Então tá bom Novamente Nossa, mano Melou dois Mizuki Sortudo, hein? Deve buscar o Heiden, cara Ah, não Ué, buscou o Wolf Ah, é, gente Pela decklist do Elias Ele usa dois Wolf e dois Heiden E o pessoal chamou o deck de Lion Swann É Lion Swann zombie, né? Mas é uma mistureba da porra É uma mistureba o deck dele É só você ver aí Quando você baixar o deck É uma mistureba da porra Ok, Desires O deck dele é de 60 cartas Então ele pode usar Desires ali Quantas vezes ele quiser Tá passando um Fusca Fulho Louco aqui na rua Mas já foi embora Graças a Deus E vamos ver, gente O que que ele puxou Konami atualiza as cartas Da mão dele Pra eu falar o que que ele pode fazer Por favor Obrigado Puxou PC Frame Driver E Maxi PC Frame Driver É o PC Frame normal De 2.500 Que é invocado Pelo Frame Guia Gama Pra quem não sabe Aqui Vamos ver como é que ele vai jogar A gente tem que lembrar Que ele tem que jogar Por trás de Avinet O Unizombi Provavelmente vai usar o efeito dele Deve mandar Outro Mizuki Ou um Shirain Não sei Vamos ver Ok Selecionou o Izuliter Vamos ver Vamos ver Mandou o Mizuki Isso mesmo Ele tem 3 Mizuki no Grave Ele tem o Shirainui Então beleza Vamos ver o que que ele vai fazer Eu acho Assim Que ele vai fazer o Black Rose Eu tenho quase certeza Que ele vai fazer o Black Rose Porque ele consegue Fazer o Black Rose Afinal O Shirainui lá É level 4 E na verdade O próprio Mizuki Ele pode banir o Mizuki Invocar o Mizuki E o Unizombi Ele tá Level 3 É isso mesmo gente Ele tá com um level 3 E um level 4 Ele vai fazer o Black Rose Que eu considero Uma boa escolha Ele já lida com o Decode Talk Ele lida com o Slipper E ele praticamente Não vai gastar carta Porque o cemitério dele Ainda tá muito bom Pra ele poder combar Ele tem o Mizuki A vontade ali Então é isso mesmo Black Rose Exatamente Black Rose Tá olhando ali O Decode Talk Para ver Conferindo ali É sempre bom Mas o Decode Talk Não impede Black Rose Exatamente Decode Talk Black Rose E vai explodir tudo Isso Eu diria que O Rafael Ele tá bem Ele tá bem Digamos Numa situação Muito delicada Porque ele precisaria Exatamente De puxar alguma carta Pra poder virar o jogo Eu diria que O Kick Fix Acho que se ele puxar O Kick Fix Eu acho que O Elias Não vai tentar Fazer um combo Extremamente cabuloso Por causa Da existência Da Evil Match A existência Da Evil Match Faz com que ele Tenha que jogar Por volta dela Então Na minha concepção Ele deve fazer Um síncron E deve invocar Um bicho qualquer E deve tentar bater Deve ser isso Ok Ele baneu o Mizuki E ressuscitou o Shirainui Ok Bateu com os dois Isso aí Gente eu não sei Qual que é o ataque Do nosso amigo Aqui ó Me desculpa Desculpa mesmo Eu não sei Qual que é o ataque Dele Mas vamos ver Ele tomou 1300 do One Zombie E 500 do amigo Então é 1800 de dança Usou o efeito Do One Zombie Que vai aumentar Um level dele E mandou Descarta Alguma carta Eu acho que Se aumenta o level Da carta É um treco assim E aí ele vai usar Os dois Para poder fazer O que ele vai fazer Cara Eu acho que O único Exceed 4 Que ele usa No deck É o Elefante Que é o número 41 Que nega coisas Pelo menos Que eu lembro Da decklete dele É o único Que ele usa Pode ser que eu esteja Enganado Deixa nos comentários Mas eu acho que não De qualquer forma Ele invocou O Elefante No B41 E vamos ver Puxou ali O Rafael Ele puxou o que? Ele puxou E passou Ah ele puxou O carrinho Provavelmente Ele vai passar O turno Ele não pode morrer Gente Porque ele tem Elemente Então Ok Ele passou O turno O Elefante Já vai começar A tirar material Ele deve tirar Provavelmente O Unison Isso Ele puxou Ele puxou De Antirrex Ele puxou O dinossauro Que tem 2 mil de ataque Vamos ver O que ele vai fazer Eu acho Eu acho Gente O Rafael O Rafael Ele deve com certeza Pensar com o Rafael Tem ela A gente sabe Que ele tem Mas eu acho Que o nosso amigo O nosso amigo alemão Ele com certeza Deve pensar nisso Ele setou Uma carta E não fez nada Ele setou Uma carta Ele continuou deixando O elefante Em defesa Lembrando que Quando o elefante Estiver com defesa Os efeitos Das cartas Dos monstros No campo São negados Ok Ele passou O turno Novamente Dessa vez Ele puxou O campo Mágico Eu diria Que ele já tem Uma boa Chance de voltar No jogo E acredito Que agora O Elias Vai começar Vai bater Mesmo O que ele tem No campo Ah Ele tem a Firetees No Ou ele puxou A Firetees No Tá pensando Ali Ah O Raiden Ele setou O Raiden Regulou O Raiden Vaz o efeito Dele Milou O Goldenberg E a Ghost Ash E ele deve Dar normal Na Snow E bater Será que ele Vai fazer isso Ou ele só vai Bater com o Raiden E o elefante Lembrando que Se ele der a normal Da Snow Bater com o Raiden E o elefante Eu acho que não mata Quase mata Vamos ver Exatamente Deu a normal Da Snow E provavelmente Ele deve só bater Bateu com o Raiden Então ele tomou 1700 Não usou A Evil Match Bateu com a Firetees No Mais 1850 Totalizando aí 3550 E vai bater Com mais o elefante Com 2100 Então totalizou aí 5650 Dobrou exatamente 550 de vida aí O Elias Não tem um cowboy Tá gente No deck Então Pode ficar Pode ficar Tranquilos Eu acredito Que o Spiral Ainda consegue Voltar E tomou Moevole Match Moevole Match Cara Na minha opinião Ele tem que deixar Firetees No Foda-se O Raiden Foda-se O Elefante O Elefante Já vai morrer Mesmo Por causa do efeito Se só eu Eu acho Que a Snow É uma carta Completamente Absurda Que merece Ser banida Deixa Não sabe Não sei se é Um Ódio No meu coraçãozinho Mas na minha opinião É uma Uma carta Completamente Absurda E foi o que ele fez Ele deixou o Snow Além dela ser level 4 Ser luz Ela ainda tem 1850 de ataque E nem entra Dando um Boca F1 Que porra é essa Ok Agora é a vez Do nosso amigo Rafael Porque ele tem o campo E ele tem o Maxi Ele tem o carrinho E ele tem o Gama Cara O nosso amigo Elias Não tem Deixa eu ver Ele não tem nenhum Ele tem só o Maxi Setor Last Resort Não é o campo Tá gente Desculpa O Last Resort É aquela armadura Então ele setou O Last Resort E setou o carrinho Cara Se fosse o campo mágico Ele tinha combado muito É porque o campo mágico Se chama Espiral Resort Desculpa A gente Perdão mesmo E eu falando Que ele tem o campo mágico Que burro Perda zero Ok O Giant Rex Eu acredito Que acabou Gente Eu só bater Vou fazer Tornado Dragon Pra forçar Pra ver Se tem Avelimatch Ali Agora ele pode Agora ele bate Com o Tornado Dragon E Se não tiver Se não tomar nada Ele usa o efeito Da Firetel Snow E Ganha Mas Ele vai tomar O PC Frame Gear Gama Na Firetel Snow Só que A Firetel Snow Ela não é uma vez por turno Tá gente Então Ela volta E o nosso amigo ali Tem cartas no cemitério Pra banir Ok Tomou O PC Frame Gama Ele não vai morrer Nesse turno O Rafael Porque O PC Frame Gama Permite que ele traga O PC Frame Driver Em modo de ataque E ele tem 2.500 Então Ele ainda deu Tinha com o Maxi Tá conferindo ali Que ele deu certinho Que aquele banil também Vamos ver Rafael tem 2 O próximo turno Pra tentar fazer alguma coisa Se ele puxar o campo mágico Não vai ajudar bastante Por causa do Tornado Dragon Ele tem que puxar o KikFix Mas eu acho que nem o KikFix ajuda Porque Começou a chover gente Perdão Eu acho que nem o KikFix ajuda gente Porque Ele vai usar o KikFix Buscar o carrinho Mas o carrinho Toma Tornado do Dragon também Então eu acreditei Que o nosso amigo do Espiral Já perdeu o jogo Ok PC Frame Gama Deve invocar o PC Frame Driver Eu acho que o nosso amigo do Espiral Perdeu o jogo Viu gente Não acho que seja possível Ele voltar no game Principalmente gente Por causa do Snow Cara Sem falar que o Elias Tem Maxi Né É verdade Ok Invocou Snow Sim Invocou Snow Vai com o PC Frame Drive Isso Como ele pode invocar Imado de ataque O nosso amigo ali Não Não precisa fazer nada Ambos As duas cartas Vão ser banidas Na interface dele Ele não precisa bater Nem nada disso Ele só não vai matar O O Rafael agora Ele puxou o Exhort Cara Como é que se Agora sim puxou o Campo Mágico Excelente Draw Mas o Tornado do Dragon Vai foder ele Ok Ele puxou Espiral Mission Não A equipe do Espiral Que dá mil de ataque Para as coisas Eu acho Eu acho que é essa Não é Que dá mil de ataque Para as coisas Você banha ele Invocou o Espiral do Grave Realmente O Tornado do Dragon Fodeu ele É Acabou amigo Tomou Resort Vai tomar o Tornado do Dragon No Resort Exatamente Desculpa gente Se eu estiver escutando Barulho de chuva Começou a chover muito Ok GG Acabou E levou aí O Line Sorn Cara Eu acredito que Muitos jogadores Jogaram bem Forçado A não Continuar o combo Graças a Ghost Ogre realmente Prejudicou bastante O Rafael E Bom Está na hora do side Na agenda Que bacana O side dele É realmente bem interessante Ele usa 3 Minding Crush E eu acho que é bem legal Essa interação Da Minding Crush Envolvendo A draw do oponente Já que você sabe Que ele vai puxar Graças ao efeito Do drone Ok Usou 1 Descartou o super E gente Ali Invocou o kick fix Usou o kick fix E tomou o draw E lock Biddy Tudo bem Ainda dá Ainda dá para ele jogar Vou usar o efeito Do drone Ele tem o campo Do espiral Na mão Já Ok Vamos ver O que é Wolf Cosmic Cyclone E Herói Provavelmente A Cosmic Cyclone Vai ficar por último Exatamente Vai invocar O Double Helix Isso Vou usar o efeito Double Helix E deve invocar Ou ele deve invocar O Super Agent Ou o Sleeper Ou a Mass of Plan Porque a Mass of Plan Ela tem 2.800 de defesa Se eu não to enganar nada Ela é muito boa É isso mesmo Mass of Plan Cito as duas Minding Crush E Tá pensando Tá vendo o que ele faz E passou Ok Vamos ver Que Farytale Snow Mizuki Wolf Cosmic Cyclone Cara A mão Dele Nossa Puxou outro Que era o que a gente sabia A mão dele Tá muito Mas muito Mas muito Travada Já era Mano Ele não vai conseguir Jogar A mão dele Tá muito travada De uma mãe de crush Ok Revelar a mão ali Não sei Não sei O que ele declarou Tá gente É quando ele não fala Pra gente Mas ele errou Porque ele teve que descartar O resort Cara Já era Se o Elias Passar o turno Ele é estuprado No próximo Ok Cosmic Cyclone Tá vendo Gente Por isso que eu não gosto De deck De 60 cartas Quando funciona Raramente É bom Mas quando não funciona Você abre com umas bosta Assim A mão dele Não faz Absolutamente Nada O que ele deve fazer Ele deve setar Farytale Snow E deve Agora ele é estuprado Pelo espiral Drober Helix Usando ali Vai invocar o Decoot Talk O outro Drober Helix É Decoot Talk Vai usar o efeito Da Master of Plain Vai buscar o campo E um espiral Eu acho que O Rafael Tá cagando Pra evil match Cara Tudo bem Que a gente Que conhece o deck Do nosso amigo alemão Ele não usa Evil match Nem no side Nem no main Então Eu não sei Se o Rafael Sabe disso Eu acredito que não De qualquer forma Ele tá jogando ali Resort E vai dar Vai dar Vai dar um TK Cara Já tem ali Ele tem ali É 2.300 Do Do Decoot Talk Que pode chegar A ficar até Com 3.300 Né E ele também Tem que lidar ali Com a A carta ZW Mas ele sabe Qual que é Porque ele Usa Um Tera Do 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 Elas E é Farytale Snow Não é Farytale Snow Ele aceitou Ele aceitou Ele aceitou O que ele aceitou Foi o Mizuki O voo Ok O efeito do super agent Usou o efeito do kick fix Vai buscar O que ele vai buscar O letivo O carrinho O carrinho Buscou o carrinho Lembrando que o decode Talc agora já tá com 3.300 Invocou o Slipper E ele deve bater Eu acho que deu pra matar Aí Agora o decode Talc já tá com 3.300 Usou o carrinho Pra invocar o Double Helix E ele deu até cá Morreu Já morreu Já admiti a derrota Aí Você já perdeu Sua mão Veio muito travada E eu sinto muito Mas esse é o preço Para usar a deck De 60 cartas Foi muito rápido Né gente O detalhe Que o O Rafael nem roubou Fez os combos Incêndios em espiral Ele nem precisou A mão do Elias É completamente travada Eu não sei Como que esse cara Conseguiu chegar Na final do ICS Com o deck Que ele tava Mas é muita sorte O deus do Yu-Gi-Oh! Eu prefiro Então amigo Já que você tá jogando De lá em Swarm Eu vou te levar Até a final Sabe Porque o deus do Yu-Gi-Oh! Tem hora que ele é muito legal Né Porque não faz sentido O deck dele É muito esquisito Eu deixei o link Pra vocês É muito bizarro Eu não sei Como que roda Realmente Não sei Offering Jink Knight E Esse frame Gama O nosso amigo Do espiral Abriu com One for Run again Gofu O que que Em Forças The Army Espiral Cara Ele abriu Com 4 3 cartas Limitadas Tá O nosso amigo Setou uma carta E passou Contra a espiral Se ele tivesse dado Left Army O problema De dar Left Army Offering É que você Bane sua mão inteira E aí O cara Espera Você buscar A Lock Grass Ele ativa Lock Grass Toma Ash E perde o jogo Eu não vejo Que sentido De usar E o nosso amigo Tem Ash Tá Ele acabou De puxar Cara Eu diria Que o Elias Perdeu esse jogo Ele Estanta Ele Já perdeu Esse jogo A existência Da Ash Na mão Do cara Do espiral Faz ele Perder o jogo Ele tem O PC Frame Gama Ali Que nega Ash Mas Provavelmente Vai ser forçado A usar Porque o nosso amigo Do espiral Deve combate Sem dói Que idade Vamos ver Exatamente Desolir o drone O drone O drone O drone Para invocar o drone Vazar o efeito Do drone Vamos ver Vamos ver As próximas Draws dele Que seria Firetale Snow Desires E One Zombie Ok Colocou Pelo que eu vi Ali Colocou Uma Zombie Acho que Foi o Snow Cara Ok Usou Reforça A arma Para buscar Super Agent Isso Vai usar o efeito Do Super Agent E Lembrando Que o Super Agent Destrói Mas Power Trap Tá Só Lembrando Vamos ver Ok Super Agent Vai forçar Starke Cara Tem nem como Ok Negou O efeito Do Super Agent Usando O PSI Frame Gama Deixou O PSI Frame Gama Em ataque Aqui Também Ser Filho Ainda Colocou O PSI Frame De 2 500 Ali Na 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 Milha Do The Code Talker Se Nosso amigo Do Spiral Fizer Já usou Gama Ali Ele tem Strike O nosso amigo Tem o kickfix Na mão Ele tem a normal Suman Ainda Eu diria Que o nosso amigo Do Light Zone Já perdeu Gente A existência Da Ghost Ash Na mão Do Rafael Faz ele perder Automaticamente A não Ser Que ele Puxa A Lock Grass E usa A A A A Spell Que busca Ela Para Belefar De qualquer forma Vamos lá Proxy Dragon Com o Gofu The Code Talker Será que ele vai Colocar na Diagonal Com o Psy Frame Exatamente E agora O The Code Talker Tem 2 800 Ou seja Ele é mais Forte Que o Gama Ali Big Head Deve trazer De volta O Nosso amigo É Exatamente Super Agent Touch Lembrando Que ele não Pode ser destruído Para o Batalho Graças ao Efeito Da Big Head Ok Agora O Deco Decal Que tem 3 300 Usou o Efeito Dele Para Forçar A Spell Setada E ele Vai ser Obrigado A dar Strike É lá Você já Perdeu O jogo Nem adianta Tentar O Rafael Já está Todo Empolgado Ele Já está Bagunçando As cartas Porque ele Sabe Que ele Já ganhou Ok Drone Kick Fix Para Fazer O Double Helix Ou Ainda Não Ok Big Head Saiu O Juiz Falou Que ele Estava Esquecendo O Double Helix Exatamente Drone E Para Fazer O Double Helix Na Diagonal Isso Exatamente Agora Ele Usa Deco Decal Tá com 3 300 Vai Usar O Efeito Do Double Helix Deve Invocar Deve Buscar O Slipper Ou Master Of Plan Acho Que deve Invocar Master Of Plan Não Tomou Nenhuma Hand Trap Um Drawlock Beed Uma Gurt Ash Ainda Então Ele Provavelmente Suspeita Que O Nosso Amigo Alias Não Tem Ele Pode Tentar Pensando Em Able Match Mas Amos Tem Duas Cartas Então Vamos Ver O Ele Vai Invocar Eu Acho Que Ele Vai Invocar Massa Flam Eu Não Se Ele Está Tentando Dar Um ATK Gente Eu Acho Que Ele Não Está Tentando Dar Um ATK Ou Ele Está Pensando Num ATK Realmente Eu Estou Muito Curioso Eu Não Sei Por Que Diabos Ele Deixou O Psy Frame Lá Em Modo Ataque Tudo Bem Usou Ou Não Usou O Efeito Do Double Relic Certeza Ou Não Caralho Mano Ok Está Vendo O Do Cotital Conferindo Bonitinho Deve Estar Pegando Alguma Regra Com Juiz E o De Cotital Que Está Com 3 300 Beleza Cara Eu Acho Que Na Minha Concepção Ele Só Tem Que Bater Sabe Agora Ele Bate Porque Ele Se Ele For Tomar A Avli Match Ele Toma Mas Ele Já Tira Um Bom Dano E Ele Comba No No Próximo Turmo Porque Ele Vai Tomar A Avli Match Se Ele Tomar Avli Match Ele Vai Bater O De Cotital E Na Phase 2 Ele Comba Com Dober Helix Então Na Minha Opinião Ele Não Precisa Fazer Mais Nada Antes Da Battle Phase Ele Que Ele Puxou Ele Puxou Trick Cloud Perfumista Não Ele Puxou A Left Army Left Army E Agora Ele Invocou Trick Cloud Para Poder Não Banir Ele Usou A Left Army Tomou Gurchash Eu Considero Que O Rafael Está Muito Empolgado Porque Era Só Esperar Ele Bane A Mão De Inteira Tudo Bem Que Ele Já Vai Bane A Mão De Inteira Porque A Gurchash Não Nega Bane A Mão É Custo É Já Era GG Acabou Eu Estava Pensando Aqui Em Ele Esperar Para Ele Buscar Lock Grass Mas Se Você Dá Na Left Army É Custo Ban Sua Mão Então É Melhor Dar Na Left Army Mesmo Ok Usou Lio Vai Matar Gente Porque Pensa Comigo Ele Vai Tomar O Dano No Trick Claw Se Ele Quiser Reviver O Trick Claw Para Não Morrer Ele Toma O Dano Novamente Exatamente Exatamente Foi O Que Aconteceu Bom Eu Considero Que O Elias Ele Teve Sorte Provavelmente O Jogador Joga Bem Porque Ele Está Na Final Do SS Mas Provavelmente Abriu Assim Insano Nos Jogos Não Sei Como Foi A Partida Do Torneio Porque O Deck Dele Vocês Perceberam Agora Que Trava Trava Fácil É Uma Mistureba Do Caralho Eu Vou Deixar O Link Aqui Não Criticando O Jogador Inclusive Parabéns A Ele Por Chegar A Ficar Em Top 2 No ICS Um ICS Desse Nível Que Tem Muitos Muitos Jogadores E Conseguiu Ganhar Um Game De Espiral Se Ele Tivesse Tido Um Pouco Mais De Sorte Ele Poderia Sim Vencer O ICS Mas Vocês Viram Que No Game 2 A Mão Dele Veio Completamente Travada Vocês Sabem Que Espiral É Espiral Gente Então Fazer O Que Bom É Isso Espero Que Compartilhamento Gente Que Me Ajuda Muito Na Produção De Mais Comestidos Aqui Incentiva Bastante Beleza Então Deixa O Like Não Se Esqueça De Se Tornar Um Faraó Assine O Canal Beleza Dá Uma Lada Na Parceria Do Canal Game Suporte Está Aqui Na Descrição E Está Aqui Na Descrição Do Vídeo De Preferência Para O Twitter Que É Lá O O Informo Tudo Que Está Acontecendo Por Vocês Ok E Também Estou Sempre Disponível Para Você Que Quiser Conversar Comigo Sobre Guion Justice Qualquer Coisa Ok E É Isso Gente Eu Vou Ficando Por Aqui Muito Obrigado A Todos E Até A Próxima